É isso aí, é isso aí, a gente segue aqui o Hip Hop Mil Grau pra você aqui na JP TV News E vou lembrar vocês que vai ter um encontro aqui em Montenegro O Hip Hop pela Paz, acesso à cultura e à informação São shows aí com vários grupos aqui de Montenegro Vou estar lá apresentando lá e vai ter vários grupos O Profecia Urbana vai estar lançando seu CD e EP Guerreiros da Perifa, Alvo Periférico, SA Diretoria também lançando seu CD e EP Então a galera não pode perder Unidade 4, Espelho da Periferia, Expressão SBA e Big Bond Que vão estar lá junto com o pessoal do skate, pessoal do grafite O LA vai estar lá fazendo grafite, vai ter batalha de MCs Vários grupos de rap, pessoal do Snake Line também Pessoal que fica ali, acorda a bamba e tal, vão estar junto com a gente também Galera do Ping Pong e mais DJ Wilson, DJ Pinga, DJ Vini Beleza? Lá na Associação Comunitária, na Vila Esperança O evento vai ser dia 21, dia 21 lá no bairro da Vila Esperança E todo mundo está convidado, a entrada é franca pra todo mundo chegar e curtir este evento aí Beleza, meu? Assim, pra encerrar, quero que tu deixasse o telefone de contato Como o pessoal faz pra adquirir o disco Né, pessoal que queira comprar o trampo de vocês, que está muito bom O Pedrão já tem o dele aqui, né? Você também pode ter o seu, né? Então vamos deixar o contato com o pessoal Que o pessoal possa adquirir o trabalho, como é que faz Aí, mano, o mais fácil de deixar o contato é aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o nosso site, ó Só acessar lá Pegou bem aí, meu câmera? www.combatmcrap.com.br É só acessar lá Lá tem o e-mail de contato pra shows Telefone Todas as nossas músicas pra download free também Nosso clipe da música Pensamentos Vão Além Que é a música de trabalho desse disco aqui É só acessar lá Vem tudo na mão Falei mesmo? Beleza É o seguinte, já vou pedir pra vocês já Mandar o clipe pra gente também Vem se tá rolando aqui na programação Tá na mão Esse clipe aí tá no YouTube aí Já tá chegando, beirando os duas mil visualizações Graças a Deus E tamo nesse corre aí E o clipe da música de trabalho Pensamentos Vão Além também Gravado lá em Sapiranga E editado pelo Biscoito Do Sintomas Clã Lá de Porto Alegre Só pessoal de responsa mesmo Só turma de peso aí Pô, beleza Beleza, cara Isso aí Cara, quero agradecer a vocês Vocês já distantes Que foi pra chegar aqui, né irmão? Só Nós que temos que agradecer Bom, gente aí Tamo sempre junto aí Pelo rap Pra correr Pelo som Pelo movimento Onde tiver que ir A gente vai É como eu digo Não importa onde é Quanto for É isso aí É o rap da veia Sempre, né irmão É isso aí Quero agradecer então O Grande Combat MCs Pela primeira vez Aqui em Montenegro Fazendo um som Com a gente aqui No Hip Hop Mil Grau A gente já tá acertando Já uma parada Pra rapazela Tá vindo aqui Pra fazer um show também Em breve em Montenegro Em breve em Montenegro Aqui vamos tremer Tudo junto Beleza Vamos estralar o rap Nas caixas aí Isso aí, cara Fazer pegar fogo Beleza Então pra encerrar o programa Então vamos encerrar Com a música de Música de trabalho Música de trabalho Tema do CD Pensamentos vão além Então você também sabe Então como adquirir Olha, entrar no site www.combatemcrap.com.br Você tem maiores informações De shows De clip E como faz pra adquirir O CD da rapaziada Quanto é o valor do disco Aí mano É cinco pila aí A gente despacha pro Brasil É isso aí Internacional também É daquele jeito Também aí tem a página Do Facebook Quem quiser acessar lá O pessoal do Facebook Facebook.com Barra Combat MCs Beleza Então Chegar lá Digitar aí Do jeito que tá aí mesmo Temudo Que vem na mão Beleza Um grande abraço a vocês Sucesso na caminhada Se Deus quiser Em breve Show do Combate Sem palavras Combate fazendo show Com a gente aqui em Montenegro Vamos encerrar então Hip Hop Mil Grau Com mais uma música aqui Da rapaziada Que teu som é bom pra caramba Mano Semana que vem A gente tá de volta Com muito mais pra vocês aqui Hip Hop Mil Grau É nóis É desse jeito Combat MCs Pensamentos vão além E aí Ele é esse Combat MCs Pensamentos vão além Mãos para o alto São todos reféns Pensamentos vão além Te falo muito mais Respeito é conceito Te mostrar como faz Rap nacional Com estilo original Guerreiro de pé Que se torna fatal Pensamentos vão além Te falo muito mais Respeito é conceito Te mostrar como faz Com rap nacional Com estilo original Guerreiro de pé Que se torna fatal Eu me encontrava Sem rumo perdido Me sentindo sozinho Assim desmentido Mas o vento muda Assim de repente A minha ideia Se abre a rima Dei pra mente Palavras pesadas Da mensagem Sai a aspiração Atividade Assim não para Se fortalecendo Correndo sempre atrás Pela minha Quebrada eu vou fazer Muito mais Usando meu talento Minha sabedoria Tentaram derrubar Tô aqui Quem diria Tira o seu sono Te deixo transformado MVF tá aqui Pelo rap recatado Me peso na rima Corpo empatrizar As estruturas da cidade Eu tô pronto pra falar E no meu caminho Quem tentar atravessar Pode registrar Que o bicho vai pegar Pensamentos vão além Te falo muito mais Respeito é conceito Te mostrar como faz Com rap nacional Com estilo original Guerreiro de pé Que se torna fatal Pensamentos vão além Te falo muito mais Respeito é conceito Te mostrar como faz Com rap nacional Com estilo original Guerreiro de pé Que se torna fatal Será que tem um jeito Do mundo ser perfeito? Você pode começar Tendo mais respeito Zé Mané Talarito Nesse tipo mato Mas eu boto fé E eu farto Pra arregaço Firmeza Sempre também convito Feliz com o olhar Da criança Sou isso Juntando as peças Como zebra Cabeça e energia positiva Espalho com certeza Nas periferias Nos veem que nas bielas Mano o MBS O Guerreiro de Fabela Com a humildade Com muito respeito Com a minha atitude Ganhei o meu conceito Portas abertas A frentes e a vistas Tamo aí Ó, é nóis na pista Se fortalecendo Com vários aliados Que colaram junto Pro bem bolado Pensamentos vão além Te falo muito mais Respeito é conceito Te mostro como faz Com o rap nacional Com o estilo original Guerreiro de pé Que se torna fatal Pensamentos vão além Eu te falo muito mais Eu nunca existo Eu seleciono as rimas Caminhando pela rua Sereno no rosto Eu me inspiro na lua Pra mim e pra você Muito alto Estimar Liberdade passa Liberdade passa Mensagem positiva Pensamentos vão além Te falo muito mais Respeito é conceito Te mostro como faz Com o rap nacional Com o estilo original Guerreiro de pé Que se torna fatal Pensamentos vão além Te falo muito mais Respeito é conceito Te mostro como faz Com o rap nacional Com o estilo original Guerreiro de pé Que se torna fatal E aí